Eu achei que não ia ser tão bom, que ela não ia ser tão bom, que ela não ia ser um batido, e isso desse jeito, se eu... Segura isso para mim, vou aumentar a base. Obrigado. 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 E aí eu achei duas coisas do projeto. Mas não deu certo, que queimou a primeira, a primeira... E aí